Se o seu notebook estiver mostrando esse erro, que a bateria está muito baixa, você então precisa fazer uma configuração no sistema ou você trocar a bateria de carregamento do seu notebook. A primeira forma, você pode fazer uma configuração no sistema. Você faz a configuração e essa mensagem não vai mais aparecer, mas você vai continuar com o erro de bateria. E a outra forma é você comprar uma bateria nova e substituir a mesma, que automaticamente esse erro vai sumir e você também não precisa fazer configuração. Você tem uma opção de configurar, como o vídeo vai mostrar, mas o erro ainda vai ficar de bateria, mas essa mensagem vai sumir. Ou a outra é você trocar a bateria. Como você vai trocar a bateria? Você pode comprar ela em uma loja de informática pelo modelo do seu notebook. Esse aqui é um Positivo Unique S1991. Você pode estar comprando uma bateria, colocando e acaba com o problema dessa mensagem e o seu notebook vai ter vida útil de carregamento, sem você estar conectado na parede. Antes de começar, pessoal, peço a você que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem o sino, ativa o sino como todas as notificações. Dúvidas, perguntas, deixe na parte de baixo do comentário. E no decorrer do vídeo, se estiver gostando, deixe aquele joinha. Então vamos embora, pessoal, para a gente poder fazer a configuração desse notebook. Vamos dar um clique aqui, pessoal, nessa pastazinha que fica na barra de notificação, que é a pasta de explorador de arquivo. Vamos dar um clique nela. Fechei aqui, vamos dar um clique. Vamos chegar aqui nessa setinha e vamos chegar até o painel de controle. Esse notebook aqui está um bocado devagar, porque ele está com pouca memória. Vamos chegar aqui em painel de controle. Você pode vir com o atalho do teclado para encurtar o caminho. Aqui em painel de controle, nós vamos dar um clique aqui em sistema e segurança, para a gente chegar até opções de energia. Vamos dar um clique nesse link. Aqui, pessoal, vocês podem ver que tem equilibrado recomendável. E um link ao lado, que é alterar configurações do plano. Vamos dar um clique nesse link. E já já a gente vai fazer algumas alterações aqui em cima. Vamos clicar aqui em alterar configurações de energia avançada. Que é a gente aqui, que a gente vai fazer as configurações. Chegamos aqui em opções de energia. Aqui ela está mostrando para a gente que está ativo, o plano equilibrado. Desligar o disco após 10 minutos. Vamos colocar como nunca. Mais abaixo, na tomada, ela está dizendo que vai desligar o disco após 20 minutos. Vamos clicar na setinha para baixo. Vamos colocar também como nunca. Essas são as configurações para que não volte mais essa mensagem no sistema. Ela só vai entrar em vigor quando nós clicarmos em salvar. Descemos com a seta direcionada até a bateria. Aqui vamos mexer em algumas configurações. Notificação de bateria crítica. Está ativado. Vamos deixar como desligado. Aqui embaixo também na tomada. Vamos deixar ela como desligada. A ação de bateria crítica. Vamos descer com as setas direcionais. Clicar aqui em desligar. Novamente a mensagem voltou. Porque não salvamos ainda. Vamos ter que salvar. Vamos deixar aqui como desligado. Na tomada também a mesma coisa. Desligar. Essas funções aqui para baixo. Todas que deixar você deixar em zero. Essas aqui vamos deixar em zero. Vamos descer com as setinhas para baixo. Todas elas aqui. Vamos clicar em sim. Todas elas que deixar a gente botar zero. Desligado. Desligado. Desligar. Todas elas daqui para baixo vocês podem fazer. Que tem algumas que o sistema não deixa você mexer. Às vezes você vai clicar assim. E ela não deixa você fazer a operação. Aqui não deixar não tem problema. Que a principal já fizemos. Que foi a notificação de bateria crítica. E essa aqui. Desligar o disco. Disco rígido. Após a bateria nunca. E a tomada nunca. Vamos salvar agora as informações. Aplicar. E ok. Salvamos então a configuração. Aqui vamos alterar também. Para não entrar em descanso de tela. Desligar o computador. Nunca. Na bateria. Conectado. Tudo nunca. Suspender a atividade do computador. Tanto na bateria como conectado. Vocês colocam elas como nunca. Salva as informações. E vocês agora podem fechar. Então pessoal. Para que essas funções entrem em pleno vigor que fizemos. Vocês tem que reiniciar a máquina. Após reiniciar. Vocês vão notar que essa mensagem não vai aparecer mais no seu notebook. O certo que vocês tem que fazer é trocar a bateria. Trocar a bateria. Essa mensagem ela não vai aparecer. Nem precisa fazer a configuração. E outra. Essa sua bateria está danificada. Fizemos a configuração dentro do sistema. Passar mensagem não voltar. Mas já que essa bateria sua está danificada. Vocês podem remover ela. Tirando o notebook. Porque você já está usando na tomada. E essa bateria ela pode provocar algum erro dentro do seu notebook. Então nosso canal está ficando por aqui pessoal. Se inscreveram no nosso canal. Temos no canal playlist. Temos bastante shorts. Temos bastante informações sobre tecnologia. E nosso canal está ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outra dica pessoal. E amanhã a gente volta com outra dica pessoal. E amanhã vão começar. E amanhã. Obrigado.